E aí, estilo do funk? As meninas não aguentam não, caralho Deve tá ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná Não tô te entendendo Vou fudendo a tcheca até de manhã Vou fudendo a tcheca até de manhã Vou fudendo a tcheca até de manhã Não adianta correr, só abrir bem as pernas MC Brizola vai botando na tcheca MC Brizola vai botando na tcheca O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Chambo na buceta dela assim, assim Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, é um pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Desse jeito, vai Querida, querida Cheguei, cheguei, cheguei Querida Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro beco e vou te botar Puta, puta pra mamar Vou fudendo a tcheca até de manhã Vou fudendo a tcheca até de manhã Vou fudendo a tcheca até de manhã Não adianta correr, só abrir bem as perna MC Brizola vai botando na tcheca MC Brizola vai botando na tcheca O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Passamos na buceta dela assim, assim Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, é um pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Desse jeito, vai Querida, querida Cheguei Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro beco e vou te botar Puta, puta pra mamar Pra mamar